Então, ele fala, vou de branco pela rua cinzento. E aqui eu acho muito interessante o contraste entre o branco e o cinzento, o contraste da roupa dele e a rua. A rua representando o mundo acinzentado, o mundo sem cor, o mundo em que nenhuma cor se destaca. E aqui o adjetivo cinzento significa, já no primeiro momento, a ideia de algo que se repete, algo ao qual nada se acrescenta, algo a partir do qual nada se cria. Portanto, algo que, de alguma forma, em maior ou menor grau, acaba nos padecendo, nos empobrecendo. Aí ele fala, mais na frente, no terceiro verso, melancolias, mercadorias espreitam-me. Eu diria que no mundo contemporâneo, claro que as melancolias continuam por aí. Nós vimos um momento muito complexo, em que a alma está padecendo até mais do que o corpo. e a gente está tendo que desenvolver curas, remédios, terapias, cada vez mais para as almas, e os corpos talvez estejam em uma situação de maior até controle, sob esse ponto de vista da cura, do tratamento. Mas eu diria que, além da tradicional melancolia, nós vivemos hoje, em 2023, fazendo esse salto de 55 mais 23, eu me lembro de 45, 55 mais 23 dá 88, 78 anos. 55 mais 23. 78 anos depois, 78 anos depois, a gente pode falar das apatias, dos conformismos. Não só estamos melancólicos, mas apáticos, conformados. As mercadorias continuam nos espreitando, sem dúvida alguma. Já naquele momento, Drummond coloca isso, percebe isso, e hoje, mais do que nunca, nós vivemos hoje um mundo mercadorizado, um mundo no qual nós fomos forçados a esbarrar o tempo todo com mercadorias. Coisas que são ali colocadas para serem comercializadas, vendidas, gerarem lucro e tudo mais. Devo seguir até o enjoo? Aí ele usa aqui a palavra enjoo, e é a primeira alusão que ele faz, por exemplo, ao que o Baudelaire chamou de splint. Baudelaire, que também viveu um choque com o seu tempo, o tempo do início da modernidade, da modernidade urbana, das grandes cidades, das grandes metrópoles, de um novo modo de vida, da agitação, da aceleração, da velocidade. E o Baudelaire foi um indivíduo que foi marcado, em termos de vida, pela transição de um modo de vida muito mais tranquilo, muito mais dado a paciência, a lentidão, ao ritual, em um mundo em que tudo isso foi sendo rapidamente descartado. Então, ele fala enjoo. Posso, sem armas, revoltar-me, ele diz no final da primeira estrofe. Então, o poeta aqui já coloca, e aqui o ser humano também pode colocar, se colocar, ele deveria, revoltar-me contra isso. Revoltar-me não no sentido de pegar em armas, mas de não aceitar isso tão passivamente. Não é isso que eu quero. Isso não me faz bem. Eu quero ter outras alternativas. Ou seja, eu quero algo que não é isso. Então, posso, sem armas, revoltar-me, seria esse mal-estar e essa disposição para uma ação de confrontação com esse tipo de situação, de circunstância, que a cada ano que foi passando de Baudelaire até Drummond, em 45, quando escreveu esse poema, até nós, permanece crescendo, se desenvolvendo, olhos vistos. Bom, na segunda estrofa, ele fala olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. É interessante a ideia aqui do tempo. O tempo é um tempo que não faz justiça. O que significaria é um tempo que não é de completa justiça. A gente pode interpretar isso como um tempo que não é o tempo do amadurecimento, não é o tempo da qualificação. Supostamente, nós deveríamos, com o passar do tempo, desde que nascemos até envelhecermos e morrermos, nós deveríamos melhorar, melhorar, nos qualificar como seres humanos. Mas o tempo não é de completa justiça. Muitos, grande parte das pessoas não melhoram ou elas estagnam ou elas permanecem o que eram ou elas até pioram. Então, acho que nesse sentido que ele fala, ele reclama do tempo. Quando ele fala de olhos sujos no relógio da torre, é uma espécie de confrontação, de desafio que o poeta coloca para o próprio tempo através da figura do relógio, do relógio na torre. O tempo ainda é de fezes. Aqui ele diz tudo. O tempo ainda é algo pobre, mal cheiroso, algo que não nos qualifica. Maus poemas, alucinações e espera. Eu diria que hoje as alucinações poderiam ser substituídas por ilusões, miragens, mas são ilusões, miragens, bem-fazeres, no seguinte sentido, algo que nós nos faz bem. ele fala em alucinação, ele coloca no alucinação espera. E aqui alucinação espera significaria perda de capacidade de lidar com a realidade como ela é, a sobreposição, o excesso do desejo em relação à realidade. Quando a gente alucina, vê o que não existe, vê o que não está, a própria realidade. E a expectativa. Eu diria que hoje não há nem alucinações, nem espera. hoje nós temos muito mais ilusões, miragens, e uma espécie de paralisia. A gente cada vez espera menos, porque a gente acredita cada vez menos que algo possa vir a acontecer, pelo menos em grande parte de nós. O tempo pobre, o poeta pobre, funda-se no mesmo impasse. Aqui ele fala da pobreza, que já tinha sido antecipada em termos semânticos pela imagem das fezes, mas o tempo pobre, o poeta pobre, a pobreza, a pobreza do tempo dele, que também é a pobreza do nosso tempo. A pobreza do poeta, a pobreza do ser humano por trás do poeta, ele existe a partir da humanidade do homem, a condição de poeta, e a ideia de espaço. A gente poderia dizer que hoje em dia não só o tempo está pobre, não só o poeta está pobre, o próprio espaço, o próprio mundo está pobre. Então, a gente pode dizer, e basta você olhar com atenção que você vai perceber isso, acredito, que o eu, o outro e o mundo, essas três instâncias da realidade, ou seja, o espaço, o tempo e o eu estão vivendo a mesma pobreza e o mesmo impasse. E impasse aqui significando, como eu disse, a ideia da paralisia, da incapacidade, da apatia, de poder fazer uma fraqueza que nos assola em relação a termos capacidade de sairmos desse lugar, desse lugar de paralisia. Depois ele fala, em vão, me tento explicar, os muros são surdos, a ideia da incomunicabilidade, uma pessoa que vê as coisas de forma crítica, que não concorda com elas e que até tenta expressar e não é ouvido, porque ninguém tem tempo, não há espaço mais na vida cotidiana das pessoas para se ouvirem, não só ouvirem, isso acontece ainda bastante, o que é bom, aquilo que traz otimismo, que é o caso, eu chamo aqui de ilusões e miragens, mas a surdez em relação à própria realidade, não o que há de pior na realidade, mas a própria realidade que contém nela e aí ela passa a conter mesmo coisas muito negativas quando nós nos tornamos surtos para as palavras, para as mensagens daqueles que estão percebendo esse outro lado ainda pulsante na própria realidade. Os muros são surdos, somos nós, boa parte de nós que não temos, somos surdos para nós mesmos, surdos para o outro e surdos para o próprio mundo. porque o mundo também grita, o mundo grita, o mundo emerso em guerras, em violência, em pobreza, em miséria, em doenças, em insegurança, esse mundo também grita, a gente faz questão hoje em dia, ele não deixa isso bem claro aqui no poema que ele escreveu em 1945, mas nós fazemos, talvez hoje, em 2023, questão de sermos surdos, não é só mais apenas uma questão de incapacidade de ouvir, mas a questão de não querer ouvir, não ter disposição para isso, não ter coragem para isso. Sob a pele das palavras, as cifras e códigos, aqui ele fala como as palavras, elas contêm muito mais, isso aqui é o poeta dizendo, o artista, muito mais do que parecem conter. Sob a pele, elas contêm muitos códigos, muitas cifras, muitos sentidos que estão lá esperando para que nós de alguma forma os acessemos e façamos com que aconteçam, trazendo para a nossa vida a novidade, a qualificação em síntese. O sol consola os doentes e não os renova. Então a ideia do sol que não renova, da luz, do calor que não renova, como renova a natureza, mas apenas nos consola. Então somos como doentes que pegamos um sol, um pouquinho de sol, para não adoecermos mais ou não nos sentirmos tão doentes quanto já estamos, mas não nos renovamos, o sol não tem mais essa capacidade, nós aqui especificamente seres humanos. Ou seja, as coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase, realmente. Aí mais uma vez ele faz uma alusão à dificuldade que nós sempre tivemos e hoje continuamos a ter, acredito até que muito mais, de lidar com a realidade nela mesma, as coisas nelas mesmas. Então elas são tristes porque não são consideradas com ênfase, elas são consideradas sem ênfase alguma e elas são, isso aconteceu com o avanço das tecnologias de múltiplas naturezas, de múltiplos aspectos, as tecnologias se desenvolveram em muitas frentes, estão cada vez mais sendo substituídas por imagens. Então, tristes são as coisas sem ênfase e perigosas, ameaçadoras, veladamente ameaçadoras, são as imagens que substituem essas coisas e que têm uma ênfase excessiva. Nós vivemos hoje um mundo de imagens com ênfase excessiva que substituíram as coisas que, por sua vez, já estavam sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade, mais uma vez, o tédio, o enjoo, o tédio, o spleen, o mal-estar do poeta, que na verdade é o mal-estar do homem sensível, é o mal-estar do homem pensante, do homem pleno de humanidade. Então, vomitar, a ideia de vomitar, a ideia de colocar para fora alguma coisa que está presa, que está incomodando, mas que é difícil de ser vomitada, de ser colocada para fora. Hoje, a gente nem sente tanto assim essa vontade de vomitar, porque nós temos vários remédios, vários remédios que são anti-vômito e que faz com que nós deixemos dentro de nós guardadas essas substâncias, esses sentidos nocivos à nossa humanidade. Nós represamos isso dentro de nós e não fazemos de uma questão, diferentemente do poeta, do ser humano aqui, nesse caso, de vomitar esse tédio. Ele fala em 40 anos e nenhum problema resolvido sequer colocado. Ele fala em relação a ele mesmo, ou seja, o amador de ciberto, um homem de 40 anos, um homem já maduro e que já está ficando impaciente porque não vê nenhum problema a ser resolvido, sequer colocado. Isso aqui é extremamente contemporâneo. Os problemas são pseudo-resolvidos. Tem uma pseudo-resolução. São falsamente resolvidos hoje em dia. Se anuncia a resolução dos problemas, mas a solução que é apresentada nos problemas, na verdade, trazem outros problemas. E o que é mais interessante aqui, e mais grave é a falta de colocação de problemas. Nós não colocamos mais problemas. Nós nos livramos deles, mesmo que de forma falsa. Isso, ou seja, eles continuam à nossa volta, só que disfarçados a tal ponto que nós já não os percebemos como problemas. Mas nós não colocamos mais os médicos. Se colocávamos pouco antes, hoje, então, colocamos cada vez menos problemas. Ninguém tem saco, ninguém tem paciência. na verdade, porque isso estressa, e já vivemos uma vida extremamente estressante, sob o aspecto material, mas muito menos no aspecto espiritual. E até mesmo no aspecto material, quando você coloca problemas, você acaba encontrando a reação imediata, até mesmo violenta, de outras pessoas. que você acha que